Música Ministra da Educação promete se há o esforço de utilização língua oficial e a Timor-Leste, também se ira o problema. Ministra da Educação, Dulce de Jesus Soares, promete se há o esforço de resolver o problema de utilização língua oficial e a Timor-Leste, também se ira o artigo Sanulure Sintolo, também se ira o Instituto da República Democrática Timor-Leste. O que você reconhece é que tem que estar na Constituição, a Timor-Leste oficial, língua portuguesa e língua teto, no Ministério da Educação, o esforço de divulgação de língua portuguesa, e o programa hoje em dia reforça a língua oficial e a língua de ruta. E o nível de ensino depende da situação. Se favorece a língua oficial e a língua de ruta, é importante que a gente tenha conhecimento, a gente vai conseguir ler e a língua de ruta e a gente vai entender que a gente vai contribuir a essa língua. Antes, o professor no Universitário Sira-Moss, o subministro da Educação, a sua formação máxima, o professor Sira, língua e língua portuguesa, também o livro que o Hira-N-B utiliza durante o processo de aprendizagem, a maioria já que recolha em português. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, XMN.